Você já imaginou como seria incrível receber uma mensagem da pessoa amada exatamente agora? Aquela mensagem que faz o seu coração bater mais forte? Se você está se perguntando se isso é possível, a resposta é que sim. E eu estou aqui para te guiar nesse processo mágico e poderoso de manifestação. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiro, é importante entender que tudo no universo é feito de energia. energia, inclusive os nossos pensamentos e sentimentos. Quando focamos a nossa energia de maneira positiva e direcionada, nós somos capazes de atrair para nós aquilo que desejamos. Seja amor, um emprego novo, mais dinheiro, mais saúde, seja o que for. Então vamos aprender a usar essa energia a nosso favor e manifestar aquela mensagem especial da pessoa amada. Nos próximos minutos, comprometa-se totalmente com esse processo. Deixe as distrações de lado. Esteja presente aqui e agora, totalmente focado e concentrado. E uma vez feito, está feito. Encontre uma posição confortável longe de todas as distrações e permita que os seus olhos se fechem suavemente. Feche os seus olhos porque isso vai te ajudar a se concentrar na técnica. Agora, preste atenção na sua respiração. Traga todo o seu foco e atenção para a sua respiração. Respire profundamente e relaxe todo o seu corpo. Relaxando o seu corpo, você relaxa também a sua mente. Concentre-se no som da respiração. Sinta o ar enchendo seus pulmões, como se fosse um balão. Relaxe o seu corpo e a sua mente. Relaxe total e completamente. E agora, bem relaxado, vamos começar. Quero que você se imagine envolvido na mais pura e bela luz branca. Ela te envolve completamente. E em qualquer direção que você olhe, essa luz branca é tudo que você pode ver. Essa luz não tem limites. Essa luz contém possibilidades infinitas. E dentro dessa luz, eu quero que você foque na pessoa específica. Traga essa pessoa para a sua mente e visualize ela sentada em uma cadeira, bem à sua frente, parecendo tranquila e feliz. Vocês estão sentados de frente um para o outro, ambos tranquilos e felizes. Passe alguns momentos olhando para a pessoa, observando cada parte, notando a maneira como ela está sentada, o seu jeito, suas expressões, seu corpo. Você nota todas as pequenas coisas que tornam essa pessoa tão especial para você. Concentre-se em sentir todas as emoções que surgem dentro de você quando você vê essa pessoa tão perto, bem na sua frente. Você sorri ao observar a pessoa. Você sente essa energia e essa presença com você agora. Isso vai intensificando esses sentimentos. Isso intensifica esse amor e essa conexão. cada vez mais. Se existe uma mensagem específica que você deseja comunicar a essa pessoa, sinta a sua mensagem dentro de você e essa mensagem será transmitida ao outro. Perceba que o outro está sentindo o que você está sentindo. Veja agora, no semblante do outro, sentado na sua frente, que agora ele sente o que você está sentindo. Agora, mantendo essa conexão, eu quero que você visualize a pessoa pegando o celular. A pessoa pega o celular e procura o seu nome. Ela procura o seu contato. E a pessoa começa a digitar uma mensagem para você. Você vê que a pessoa está digitando e vê toda a energia que está sendo colocada nisso. Isso está realmente acontecendo. Veja qual é a mensagem que ela vai te mandar. É uma mensagem sobre o quê? Isso é com você. Escolha o que você quer receber. É uma mensagem de saudade? É um convite para sair? Escolha. Escolha. Pode ser o que você quiser. Essas são as palavras que a pessoa está escrevendo para você agora. São as palavras que a pessoa quer expressar para você agora. E ela não vai mais se segurar. Ela vai mandar para você. Ela termina a mensagem. Lê novamente para ver se faltou alguma coisa. Então, ela clica em enviar. E está feito. Está enviado. Imediatamente, você percebe uma notificação no seu telefone. E você olha para o seu telefone e isso confirma tudo o que você já sabia. Você vê que a notificação é da pessoa. E você sorri ao abrir a mensagem. Mesmo já sabendo o que está escrito. Você abre e vê aquelas palavras que ela enviou para você. As mesmas palavras que você viu a pessoa digitando. Veja agora. Veja essas palavras no seu celular. Imagine o seu celular na sua mão com a mensagem da pessoa. Torne essa visualização o mais forte possível. Sinta as emoções que isso traz para dentro de você. Sinta cada emoção. Está feito. Essa mensagem está aqui. Essa mensagem foi enviada para você. Agora, lentamente, gentilmente, quando sentir que você está pronto, você pode abrir os seus olhos porque está feito. Se você fez a técnica com entrega e concentração, você pode esperar por resultados impressionantes. Mas lembre-se de algo importante. Não adianta fazer a técnica e depois ficar obcecado, checando o celular a cada minuto, esperando uma mensagem. Você precisa soltar e seguir com a sua vida. Mantendo a sua vibração elevada. Vá fazer algo que te traga alegria, que te distraia. Confie no processo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Diga isso com convicção. Sinta cada palavra. Acredite no poder da sua mente, na força das suas intenções e na capacidade do universo de realizar os seus desejos. E lembre-se que eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar a atrair o amor, o sucesso e a felicidade. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Assista tudo, porque cada vídeo se complementa e pode te ajudar ainda mais a entender e aplicar essas técnicas. Até. Tchau. Tchau. Tchau.